Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayane Barreto, participei da quarta edição do Masterchef e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma diquinha mara, eu adoro, eu tenho sempre na minha casa e eu acho que vocês vão gostar também. Nós vamos fazer picles. Picles, na verdade, é uma forma de conserva de alimento, é uma técnica de conserva de alimento. Então, sem mais delongas, vamos começar a receita. Vem comigo! E o primeiro picles que a gente vai fazer vai ser o de cebola com chá de hibiscus, tem que ter vinagre, é a mesma proporção, tá bom? Cebola, essa aqui é uma cebola que é chamada cebola nova, é uma cebola menorzinha, cabe assim na palma da mão e eu parti ao meio, se quiser pode fazer com ela inteira e aqui eu tenho grão de pimenta do reino. A gente vai precisar de um pote esterilizado, tá gente? Tem que estar esterilizado, isso é obrigatório, pra evitar risco de contaminação. O que a gente vai fazer? Vamos colocar todas as cebolas dentro do pote. Eu vou colocar também um dentinho de alho pra dar sabor. Vamos colocar também pimenta do reino em grão. Se tiver mostarda, pode usar mostarda também em grão, tá gente? É que eu não tinha aqui. Não quero fazer com chá de hibiscus, não, acho que eu não vou gostar. Faz com água, mas tem que ser água filtrada, tá? Então a gente vai derramar aqui dentro e completar com o chá de hibiscus. Agora a gente vai tampar bem. E isso, tem que ficar curtindo aqui dentro no mínimo uma semana, tá bom? Eu sempre tenho isso aqui em casa, né? Então eu já peguei aqui um pronto pra mostrar pra vocês, olha. Tá vendo como fica bonito? Cebola branca e olha a cor que fica, bem roxinha, né? Gente, isso é ótimo pra colocar em salada, pra servir com fritura, com molho gorduroso, porque a acidez quebra um pouco da gordura. É muito bom ter isso em casa. Inclusive, é bom pra comer puro. Eu adoro. Muito bom. Tá aqui o nosso picles de cebola. Coisa linda. Vamos pro próximo? Agora aqui na nossa panelinha estamos preparando a salmoura preta, que é a salmoura com shoyu, pros ovos de codorna. Então como é que eu fiz essa? Eu coloquei assim, olha, metade do copo de água, depois completei com shoyu. E depois coloquei uma medida igual de vinagre de arroz. Pode usar outro, pode usar o de maçã, o de vinho, mas o de arroz com shoyu fica mais gostoso. Aí eu coloquei uma colherzinha pequena de açúcar mascavo, pouquíssimo sal, porque o shoyu já tem muito sódio, já é bem salgado. Deixa ferver só pra derreter o açúcar e tá pronto. Bom, pro picles do ovo de codorna é a mesma coisa. Pode ir um esterilizado, eu já coloquei aqui alguns ovinhos e a salmoura preta que eu já ensinei a vocês. Coloca até cobrir. Pronto, já tá aqui. E eu já tenho aqui o meu picles pronto, que eu sempre tenho em casa, né? E vou mostrar pra vocês como fica. Esse aqui já tem duas semanas. Olha, fica assim, marronzinho, bem durinho. Ele tá marronzinho por dentro também. Hum, esse é muito bom. Esse eu como puro, assim. Mas fica muito legal pra colocar em prato oriental, sabe? Colocar num frango xadrez, colocar num porco salteado com shoyu. Enfim, usem a criatividade. Esse é um dos meus preferidos, sério. Então aqui nessa panelinha a gente tá preparando a salmoura por piques de nabo. Olha, pra ficar assim com essa cor amarelinha, a gente vai usar açafrão, tá? Então vamos colocar aqui um copo de água, um copo de vinagre. Pode ser vinagre de arroz, se não tiver pode ser o de maçã. Uma colher de chá de sal, uma colher de chá de açúcar. Eu usei demerara, mas pode usar o açúcar branco também. Então não pode usar adoçante. Uma colher de chá de açafrão, que é pra dar a cor no nosso pibes. Deixa isso ferver. Quando começar a ferver, pode desligar que tá pronto. Vamos agora fazer piques de nabo com açafrão. Sim, gente, esse fica delicioso. Ele fica bem amarelinho, olha. O nabo entra assim, branco. E vocês vão ver que depois de uma semana ele já tá bem amarelinho. Tá aqui a nossa salmoura amarela, que eu já ensinei vocês a fazer a salmoura de açafrão. Olha que cor linda. Aqui também vai um pouquinho de pimenta do reino em grão. Olha aí que linda. E olhem só como fica depois de pronta. Essa aqui tem duas semanas, olha. Essa tem duas semanas, bem amarelinha. E fica super gostosa. Parece aquele picles que servem geralmente em casas de sushi, sabe? Bem bom esse também. Bom, pessoal, é isso. Só quero dar aqui umas dicas pra vocês, tá? Se vocês não quiserem fazer com sabor, com chá, faça só com água e vinagre. Lembrando que é sempre a mesma medida. Pra um copo de água, um copo de vinagre. E a mesma coisa, sal e açúcar. Pra uma colher de sal, uma colher de açúcar. Outra coisa, que eu não enchi o pote, né? Eu quis fazer aqui uma coisa rápida, só pra mostrar mesmo pra vocês. Mas agora eu vou ali pra cozinha e vou terminar de encher o pote, tá? Porque o ideal é que o pote fique bem cheio. Pra que todo o conteúdo dele fique submerso dentro da salmoura. O exemplo de como tem que ficar. O do ovo ficou certinho porque o pote era pequeno, né? E vocês façam em casa e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no direct que eu respondo vocês, tá bom? O meu Instagram é arroba nana.barretodias. Eu posto várias coisinhas lá de gastronomia, vários pratos, receitas e tal. Me sigam lá, vamos interagir, vamos conversar. E eu aguardo vocês, tá bom? Façam, me contem se vocês gostaram. Eu adorei. Masterchef, obrigado pelo convite. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima.